Senta aí, senta, senta que lá vem a história. Olha, aqui você faz bons negócios em matéria de eletroeletônicos, novos ou usados. A companhia paulista de trocas que viga no Ipiranga e na Silva Bueno. Televisor, aparelho de são, videocassete, filmadora e outros. E aqui, novos e usados. Quer saber como paga? Olha, ultimamente está pagando de qualquer jeito, até mesmo sem entrada. Se você quiser sem entrada, tem garantia nos usados e nos novos, é claro. Com certeza. Vou te mostrar alguns produtos aqui, olha. Para começar, isso aqui é um micro-system. Tem várias opções. Mas esse Pioneer aqui, com toca-discos, duplo-deck, com as duas caixinhas que são removíveis, né? Tem laser, controle remoto, é um aparelho completo de alta potência. O preço dele é muito bom. R$ 7,99 em duas vezes ou R$ 4,230? R$ 4,230. Lembrando que esse preço à vista você divide em duas vezes. Em duas vezes. Certinho, já. Sem acréscimo. Aqui, ó, esse aparelho portátil da Gradiente também, caixa removível. Mas ele tem laser, então preço. Laser duplo-deck é NFM. Tá, preço dele. Bom, esse daí o pessoal sabe, é o LS21. Tá. Preço R$ 3,92 em duas vezes ou R$ 4,170. E tem mais, hein? Big, big, big. Lá atrás. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha aquele televisor aqui, está. The Jackson 5. Olha, olha. Nossa, isso aí faz... O Jackson 5 povoou a minha infância. Mais ou menos. Ali, ó. Vamos aqui, ó. Se a gente passada, o que saiu desse aparelho, eu tenho a impressão que nós estamos com o melhor preço, porque o que está vendendo é brincadeira, tá? Qual que é esse? Esse é o Gradiente, 28 polegadas, controle remoto, tecla SAP, estéreo, é claro. Preço R$ 1,070 em duas vezes sem juros, com quatro pagamentos de R$ 309. Sendo que, para todos os itens em oferta, somente 10 peças em estoque. 10 peças, tá? Venha, inclusive, aos domingos, eles estão abertos aqui para te atender. Companhia Paulista de Trocas, o endereço é Rua Silva Bueno, dois números. É, no R$ 1.543, que é aqui, e também no R$ 1.245. Telefone. 915-7044 e 914-6820. Não perca.